A polícia abre a porta e pela primeira vez seu Nilson entra no apartamento onde a filha morava A cena choca, dentro do imóvel tudo revirado, quebrado, caixas de remédio controlado espalhadas e até munição No sofá e no chão, marcas de sangue Vocês podem ver o apartamento está todo revirado, sofás jogados, caixas de remédio no chão Latas de cerveja ali, muitos medicamentos No sofá tem até marcas de sangue, é possível ver ali, ó, ali, Cícero Marcas de sangue no sofá Num cantinho, seu Nilson encontra um álbum de fotos Olha uma a uma e se emociona Nas fotografias, momentos felizes compartilhados com a filha Da situação que eu vi ela lá, né? Agora eu vi a foto aqui, essa foto aqui é eu Com ela? Ela, com ela aí Ela aqui, ela, 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 ela também dela, essa aqui é outra minha filha Há dez meses, seu Nilson não via a filha Ele lembra da última vez que falou com ela ao telefone Isso dois dias antes de Jaine ser assassinada A conversa foi em tom de despedida Ela, que ela já tava, que ela tava chorando, né? Ela precisava falar comigo muito Aí, ó, que ela foi desgraçada, ela me falou que me amava muito, muito mesmo Jaine Carla Gonçalves, de 20 anos, foi encontrada morta Dentro da suíte 101 deste motel Em Campo Grande, Cariacica, no último domingo Após matar a namorada, segundo a polícia O autônomo Anderson Pereira dos Santos tentou o suicídio Ele atirou na própria nuca O casal foi encontrado caído ao lado da banheira Anderson chegou a ser socorrido Jaine e Anderson moravam neste apartamento aqui na Praia do Morro, em Guaraparia Cerca de dois meses Segundo vizinhos, o casal vivia bem Era feliz Os problemas começaram a aparecer na segunda-feira da semana passada Anderson teria viajado e deixado Jaine presa aqui durante três dias Ela chegou a ir até a janela para pedir socorro aos vizinhos Na quinta-feira, quando ele retornou, aconteceu uma briga entre o casal A discussão foi tão feia que seu Eduardo e o filho chegaram a acionar a polícia militar De repente, na quinta-feira, começou tudo e foi até chegar a esse ponto Mas até então, nunca tinha tido confusão com eles aqui Se você ver a situação, que estava esse apartamento de que estava com sangue, chaco a qualquer um A polícia agora reúne provas para desvendar esse mistério São muitas perguntas ainda sem resposta Afinal, por que Anderson matou Jaine? Por que a cabeça dela estava raspada? Agora eles acabaram de encontrar Esse bolo de cabelo Foi ele quem raspou a cabeça dela? Isso a gente ainda está investigando, mas a gente acredita que sim E a polícia quer saber também qual a ligação de Juliana Pereira com o caso É o nome de Juliana que aparece no contrato de locação do apartamento A gente até acreditava que a vítima se passava por Juliana Conforme ela se passou em algumas oportunidades Então a gente não acreditava que existisse essa pessoa Que as pessoas tivessem ido realmente à imobiliária E agora nós tivemos uma informação prestada por uma pessoa da imobiliária Dizendo que realmente essa pessoa cuja foto eu divulguei para vocês Teria ido pessoalmente à imobiliária, teria assinado o contrato Então eu peço que quem conheça essa pessoa Que ligue para a delegacia ou ligue para o Disque da Nusa Para o pai de Jaine fica a sensação de que essa história poderia ter sido bem diferente Eu tentei fazer, acho que no momento eu fiz o melhor daquele momento Mas talvez agora, analisando, talvez eu poderia ter feito mais